Show de bola! Obrigado galerinha pela presença, é um prazer estar aqui, ainda mais agora com a sala cheia, estava todo cheio de energia, começando da aula para o sétimo ano, e aí acabamos sendo interrompidos por esse dia especial. Eu adoro, cara, dessa primeira aula que ninguém me conhece, porque é uma aula que eu posso tentar mostrar um pouquinho como é que eu penso, mostrar porque eu adoro dar aula, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Em cada turma de vocês, quando eu dou aula para o sétimo e oitavo anos, como eu escrevi ali, meu nome é Otávio, eu leciono matemática, o outro, o colega, também vai lecionar para vocês matemática. Hoje eu vou me dedicar nesses minutos que eu tenho com vocês, além de falar um pouquinho do meu estilo e um pouquinho sobre matemática, beleza, cara? Eu vou falar sobre motivação. Quem é que não queria estar na praia agora, meu Deus? Quem é que não queria estar curtindo as férias agora, né? Por que que meu pai me botou aqui com a bunda na cadeira, meu Deus? Por quê? E vocês sabem já a resposta, só que às vezes a gente se esquece. Vocês sabem que eles estão fazendo isso, porque eles têm a certeza de que tu estudando vários anos da tua vida, aumenta bastante a chance de ter uma boa vida no futuro, não é? Apesar de tu ser bem novinho, eu tenho certeza que a maioria de vocês tem consciência de que sem preparo a vida pode ficar bem complicada. É ou não é? Eu acho que vocês estão com... Que idade mais ou menos aqui? Vai dos 11, né? Mais ou menos, né? Até uns 14, 15, é isso? Vocês, apesar de novos, eu tenho certeza, olhando pra vocês, que a maioria de vocês tem consciência de que uma pessoa sem qualificação, sem estudo, sem uma boa profissão, ela não pode dar qualidade de vida pros seus. E eu vejo, ó, todos bem vestidos, geladinho, ó, geladinho, seu rapaz. Ah não, carteira estofada, brincadeira, hein? Isso tudo custa recursos, né? E embora nós saibamos que dinheiro não é tudo na vida, meu querido, se tu não te preparar desde agora pra tua vida, me perdoem a expressão, vai dar problema. Vai! Vai dar problema. E assim, eu vejo, né, gurizada novinha ainda aí, já vejo pessoas um pouquinho mais velhas, e eu lembro que a minha ficha só caiu no oitavo ano. Até o oitavo ano eu vinha pra sala meio, ai, ai, a deriva. E a partir do oitavo ano, não, eu botava meu bumbum na cadeira sabendo, agora eu vou decidir quem eu vou ser na vida. Agora eu vou decidir o que eu vou ter quando eu for adulto. E demorou um pouquinho. Oitavo ano ali, aí o nono ano já fui bem, a minha irmã era sempre melhor que eu, cara. Minha irmã sempre foi melhor que eu nos estudos, e essa competição foi saudável pra eu começar a estudar. Mas eu ainda tava falando agora há pouco com o Maurício, nosso professor de inglês que vocês acabaram de conhecer, que foi golpe de sorte eu ter começado a gostar de estudar. Foi golpe de sorte. E hoje eu vejo os meus amigos que estudaram comigo desde a idade de vocês, até, de repente, mais tarde, e eu vi tanta gente indo pra um rumo complicado, sabe? Que rumo complicado? Professor, sei lá, galera, ganhar pouco. Ganhar pouco e todo mês tá faltando alguma coisa em casa. Todo mês tá, putz, o cartão de crédito vai estourar. Ai, meu Deus, o financiamento do carro. Ai, meu Deus, tem que comprar o material, ai tem que pagar a mensalidade. Sabe o que é tu viver escravo do dinheiro porque tá sempre faltando alguma coisa? E tu pode ter certeza que no país em que tu vive hoje, no Brasil de hoje, se tu estudar pra valer, tu vai ganhar quanto dinheiro tu quiser. Tu vai dar a qualidade de vida que tu quiser pros teus filhos. Se tu quiser ganhar um pouquinho de dinheiro, ter uma casinha legal, uma vida tranquila, sem muito luxo, dá. Se tu quiser te entupir de dinheiro estudando a coisa certa, a coisa que tu gosta, fazendo mestrado, doutorado, estudando 20, 30 anos da vida, dá. E é tu que vai ter que escolher aí o que que tu quer. O que tu não pode escolher que seria errado é escolher a vadiagem. Porque quem fica, o ensino fundamental, o ensino médio, levando o estudo com a barriga, tu acha que ele vai conseguir chegar na faculdade, na vida adulta e ficar bom do nada? Não tem como, gente. E como é delicado adquirir gosto pelo estudo. Como é delicado. Imagino que alguns já estão, porra, para de falar aí, me ensina alguma coisa. E essa paciência, sabe? Essa paciência e outra, aprender a gostar. Imagina um jogo que tu só perde. Tá jogando, perdeu. Joga de novo, perdeu. Terceira partida, perdi. Eu não vou querer jogar de novo, eu só perco essa porcaria. Não é assim? E a matemática tem essa coisa perigosa. O cara vai fazer o primeiro exercício do ano, errou. Segundo, errou. Terceiro, eu não quero mais. E é esse o delicado da matemática. Até tu aprender a gostar, até tu aprender a ter o prazer de acertar um exercício, olhar lá e... Né? E outra. A importância, não só da matemática, como todas as outras matérias, mas a importância do conhecimento hoje na sociedade é terrível. Ah, professor, mas eu conheço fulano de tal que nunca estudou e é riquíssimo. Ah, ele é uma exceção, cara. Ele é uma exceção. É uma raridade. Ganhou na loto, praticamente. Nasceu numa situação em que permitiu aprender as coisas com a vida e não precisou botar a bunda na cadeira pra estudar. Mas ele estudou. Com a vida ele estudou, ele foi atento. Então não me venham com essa história de que, ah, mas fulano de tal não estudou e se deu bem, porque isso não existe, basicamente. Isso é uma exceção e tu não pode acreditar que a sorte vai brilhar pra ti dessa maneira. Tens que conquistar o teu espaço, o teu caminho. E é estudando, meu querido. É estudando. Não tem jeito. Bota na tua cabeça o quanto antes. Vais estudar muitos e muitos anos da tua vida. Vais ter que ter um pouco de paciência. Sabe qual é o lado bom disso? Que pra tu ficar bom nas matérias, tu não precisa estudar horas e horas por dia. Basta fazer as tarefas. Basta prestar atenção. Tranquilo, cara. Enquadramento tá perfeito. Brigadão. Fica tranquilo. Parabéns, cara, pela tua atenção. Às vezes o pessoal fica cabreiro de encostar na câmera e avisar, mas tem que fazer como o colega fez. Avisou e eu vejo aqui pelo visor que tá bem enquadradinho. Ô, professor, por que que tá gravando essa aula, meu Deus? Vocês conhecem isso aqui, ó? Ah, bobão. YouTube, vocês conhecem sim. Lá tem um canal. Ó, lá no YouTube tem aquela janelinha com uma lupa. Já viram? Tem uma lupinha ali, não tem? Pra que que é essa lupa? Pra pesquisar. Ah, é que minha lupa ficou feia. Por isso que o amigo não percebeu. Ele ia fazer em 3D agora minha lupa. Ah, credo. Ficou pior. Tudo bem. Galera, olha só. Lá no negocinho de procurar no YouTube, tu vai escrever o nome de um canal. Que é o meu canal, onde eu coloco esses vídeos. Hoje, à noitinha, esse vídeo já vai estar lá pra vocês curtirem ele. D-O-T-A-V-I-O-R-C. D-H-E, né? Vocês conhecem essa palavra, né? Que língua é essa aqui mesmo? Ah, professor. D-O-T-A-V-I-O-R-C. O meu nome tem esse Czinho, né? Octávio, mas tu pode me chamar de Octávio mesmo, tá? Lá nesse canal, eu coloco um mundo de aulas. Não só da tua turma, mas de outras turmas também. A tua turma, né? No meu caso aqui, é sétimo ano ou oitavo ano. Os vídeos começam com 7A e 8A. Essa aula lá, por exemplo, estaria lá 2012, né? É o ano, não é isso? O mês, 02, o dia, 27. Que horas temos agora? Umas 16 horas? 4 e 10, e aí vai ter os segundos que estão lá na máquina, né? Mas é isso aqui que te interessa, né? Pra tu achar o vídeo, né? Então, depois que tu entrou no meu canal lá no YouTube, tu vai lá e digita 7A, vai vir todas as tuas aulas. Sim, tu vai poder assistir a tua primeira aula do ano, no último dia de aula. Tu vai lá e assiste. Ai, não entendi, vou assistir pela milésima vez. Tu assiste, certo? Dá pra ler o quadro, bem legal. Então, aquela história, Ai, professor, pai, eu fui mal porque o professor não passou. Não, não vai acontecer porque o teu pai vai assistir o vídeo. É, pai, né? O pai assiste, cara. Os pais assistem e veem, Ah, professor, legal aquela aula. Tu podia reforçar aquela parte que meu filho ainda tá com dúvida? E aí eu vou lá e reforço aquela parte, né? Então, é bacana essa parte. É isso que nos protege. Me protege, de repente, do pai estar confuso com o que tá acontecendo ou não na escola, né? E te protege porque tu sempre vai ter o conteúdo pra revisar. De mês em mês, mais ou menos, eu peço pra tu trazer um DVD virgem. Pra quem quer uma qualidade melhor, que é do YouTube. Ah, tá ruim lá no YouTube, professor. Eu quero o melhor. Aí tu me traz um DVD virgem, custão real, ali na papelaria da esquina, né? E eu gravo pra ti numa qualidade bem legal, pra tu poder assistir em casa no DVD. Bota lá no DVD, assiste na televisão de 42 polegadas. Show, né? Fala, querido. Como? Eu vou te confessar com a história do pendrive, pra mim, até mais rápido. Só que eu perdi uns três pendrives ano passado. Aí eu tive que pagar as pessoas que eu perdi o pendrive, né? E aí me deu um prejuízo. Então, o pendrive tá cancelado. O cara traz um DVD virgem, já bota o nome no DVD. Né? Que aí eu não vou brincar de frisbee na praia, nem nada disso. Certo? Beleza? Show de bola. Boa pergunta, hein? Boa colocação do colega. Fiquem à vontade, aliás, pra interagir, tá? Pra perguntar. Voltando à história da motivação. Eu, uma hora da minha vida, percebi, né? Lá pelo oitavo ano. Lá pelo oitavo ano. Quantos anos tem as pessoas que estão no oitavo ano, mais ou menos? Treze anos. Obrigado, amigo. Eu tô lá com os treze anos. Eu me toquei. Caramba, se eu não estudar, vou me ferrar. Se eu não estudar, eu não vou poder alimentar o meu filho direito. Eu não vou poder ter uma casa legal pra morar. Talvez eu não possa ter carro. Meu Deus, como é que eu vou sobreviver sem carro? Foi mais ou menos isso, de certa forma, novinho, que comecei a me preocupar e ver, caramba, se eu não estudar. O bacana, cara, é que eu percebi que se eu fizesse as tarefas e corrigisse as tarefas, eu virava CDF. Sabe CDF, né? Certo? Aquele cara que só tira nota boa, que nunca se dá mal, né? O nerd. A galera chama de nerd hoje em dia. Se bem que hoje em dia, tu sabe que tem uma modinha de nerd, né? O cara bota um óculos diferente e finge que é nerd, mas as notas dele são ruins. Aí não é nerd, né? Nerd de verdade e tira nota boa. Certo? Aí vale a pena ser nerd de verdade. Então, olha só. O cara que tira nota muito boa, de repente, às vezes rola justamente isso, ou o cara não curte a vida. O cara só estuda. É mentira, hein? Pode ter certeza que é o contrário. O cara que se organiza, faz as tarefas, estuda um pouquinho, tira nota boa, porra, aí sim ele tá com a alma limpa com os pais, vai jogar o videogame dele na paz, vai curtir o futebol ou a dança, vai curtir o que for sem ter o peso na consciência de teu pai tá trabalhando pra te estudar e tu jogando o dinheiro dele fora. Porque é isso, né? Quando tu vem pra cá e não quer curtir uma aula ou atrapalha a aula de alguém, tu tá rasgando o dinheiro do teu pai e falando, papai, não te amo, papai. Tá trabalhando aí e eu tô rasgando o teu dinheiro aqui. É uma sacanagem com o pai de vocês, cara, quando ele paga um super colégio pra ti e tu perde essa oportunidade. Quantas crianças da tua idade gostariam de estar num colégio legal como esse e não tem essa oportunidade, não tem essa qualidade toda, né? Então o mínimo em respeito aos teus pais também, né? Mais um motivo, cara. Porra, eu tenho que fazer por merecer esse voto de confiança dos meus pais. Vocês já calcularam quantos vocês custam por ano? É bom nem pensar que dá uma dor no coração, cara. Né? Claro que o teu pai, ele faz esse investimento com o maior prazer do mundo, mas tu não dá o retorno pro teu pai disso, eu não ia conseguir dormir. Se eu com isso tudo que o meu pai me deu e que a minha mãe me deu, se eu não tivesse conseguido uma situação minimamente confortável pra dar um Xbox pro meu filho, o Caio, pra poder passear com ele nos finais de semana, pegar um bom restaurante, eu não ia ser feliz, cara. Sabendo que os meus pais me levavam pra bons hotéis comer coisa boa, e aí agora meu filho, não, vamos comer um X ali na esquina. Porra, seria sacanagem, eu não ia ser feliz. E acho difícil que alguém seja feliz na vida não dando pros seus filhos o que recebeu dos pais. E é por isso que vocês estão aí. Estão no lugar certo. Estão no lugar certo. Se vocês estudarem um pouquinho todo santo dia, não é muito gente, é 30 minutinhos por dia fora de sala de aula. Tu vai ficar fera, bicho. Tu vai ficar fera, vai poder escolher a tua profissão. Quero ser engenheiro, quero ser tradutor, quero ser redator, quero ser cientista, quero trabalhar com biologia. Biologia, vai fazer a tua faculdade, de preferência numa faculdade gratuita, tipo a UFSC, olha que palavra bonita, a UFSC, a UDESC. Duas palavras que eu gosto muito. As duas melhores universidades da nossa região, principalmente porque são gratuitas e de alta qualidade. Por que, pensa bem, é mensalidade de faculdade? Ah, a mais baratinha aí, sei lá, quinhentinho, vezes doze, seis mil reais, vezes cinco, trinta mil reais, só em mensalidade. Pede um apartamento pro teu pai, ô pai, faz um investimento no apartamento, aí eu vou pra UFSC, tu não vai gastar nada. Né? Então, até isso, tem que pensar pro senhor, eu não tô muito novo pra decidir isso. É claro que não. Às vezes o pai trata vocês com tanto carinho que ele acha que tu não tem idade pra decidir isso, é mentira. Tu já tá na idade de escolher o que que tu quer, cara? Com certeza. Eu quero o quê? Bons restaurantes viajem pelo mundo ou cachorro quente na esquina todo final de semana? É possível, alguns vão optar. Pior, essa é a beleza da vida, cara. Alguns podem optar por menos. Tu vê, eu quero ser menos. Tá liberado. Olha que legal, mas tem que tirar sete em matemática. Galerinha, outra coisa que eu quero te falar que tem tudo a ver com motivação, e aí já vou puxar um pouquinho pra nossa área, professor, pra matemática. Porque eu não consigo me conformar, tu acredita, amigo, que tem gente que não gosta de matemática? Eu não consigo me conformar o cara que não gosta de matemática porque ele tá meio ruim das ideias. E eu vou usar uma parte da aula de hoje pra falar sobre isso também. Agora que eu já falei um pouquinho sobre quão é importante a situação na qual tu te encontra decidindo quem tu vai ser na vida, com tão pouca idade, hein? Que responsabilidade. Quem diria que aos 11, 12, 13 anos de idade nós estamos escolhendo quem nós vamos ser? Delicado isso. Eu não tinha maturidade pra escolher, foi na sorte que eu escolhi estudar, bicho. E se não tivesse estudado, amigo, a minha vida ia ser feia. Fala, meu querido. Ótimo. É, não, mas isso que é legal que ele falou, galera. Quem vai pra UFSC pode fazer matérias isoladas. Por exemplo, eu tô fazendo medicina, mas eu queria tanto saber como é que é a engenharia. Eu vou fazer uma matéria de engenharia. Cálculo A, tu pode te matricular e podes fazer a matéria. Olha que beleza, isso só acontece na universidade pública. Na universidade particular, tem que pagar pra fazer uma matéria a mais. Eu, eu, a minha formação é de engenheiro mecânico ali na universidade federal. Mas eu fiz psicologia 1, eu fiz psicologia 2, eu fiz ética 1, ética 2, que não fazia parte do meu currículo. Eu fiz isso pra poder ser, de repente, uma pessoa um pouco melhor, ter mais, né, facilidade de conversar com as pessoas, de entender as pessoas, embora o meu currículo não tivesse isso. Bacana o teu comentário, garoto. Parabéns. Manda. Porra. Legal, uma boa engenharia essa. Galera, eu corto os videozinhos pra que eles não fiquem longos, tá? Porque tu não vai ficar me vendo na internet mais do que 10 minutos, né? E pra tu não encher o saco da minha cara.